Boa noite, professor. Eu queria que falasse a respeito da dificuldade do jogo. Qual foi a maior dificuldade? Um elenco que você deu uma girada novamente para escalar, definiu os 11 e teve um certo trabalho para vencer essa partida hoje aqui no Adalto Moraes. Boa noite. A gente jogou muito mais parecido com 2023 do que com 2024. Com bolas longas, tentando aproveitar a segunda bola, que é a maneira que esse gramado, o lugar onde nós estivemos em campo, que é verde, permite. Então nós usamos de acordo com o que nós podíamos. Tivemos uma zaga firme em bola aérea, talvez os dois jogadores com o melhor jogo aéreo, que ajudou bastante a se defender. Não foi um jogo, não dá nem para fazer uma avaliação muito técnica do jogo, mas o que dá para avaliar é a competitividade do time. Talvez um campo até, um gramado pior do que lá no Piauí, e que a gente conseguiu se adaptar, talvez até pelaquela experiência, por eu ter sofrido naquela experiência, conseguiu se adaptar. Então não teve muita construção, não teve muito passe, eu sei, mas impossível fazer isso, é muito risco fazer isso em um campo como esse. Então através das bolas longas, a segunda bola, já começamos a construção no campo deles. E conseguimos ter a felicidade, o Ademir fez um gol bonito, uma das poucas jogadas pelo chão. Nós acabamos fazendo o gol que deu esse triunfo para a gente e leva a gente de volta à primeira posição no campeonato. Rogério, algumas partidas você comentou que queria lançar o Cicinho titular pelo lado esquerdo. Hoje você conseguiu, queria que você fizesse uma avaliação da partida dele improvisada. Bom, o Juba jogou os últimos dois jogos, né, espaço muito curto de tempo. O Juba também foi pai agora, no final de semana, e eu queria deixá-lo, no meio de semana, desculpa, e eu queria deixá-lo, primeiro que eu ia poupar ele de qualquer maneira, eu quis aproveitar e deixar ele em Salvador. E aí nós tínhamos o Cicinho, trouxe o Caio hoje para o banco. Eu acho o Cicinho um jogador mais pronto, maduro, para enfrentar principalmente esse tipo de jogo. É um jogador que compete mais. E eu acho que ele fez um jogo extremamente justo, principalmente se tratando de uma segunda posição para ele, que não é a posição de origem na lateral direita. Em detrimento ao que nós temos hoje, a ausência de um jogador, e todos nós sabemos que nós precisamos de um jogador para essa posição, a gente tenta encaixá-lo, porque ele é um cara que ajuda muito no dia a dia, no grupo, um bom profissional. E a gente também quer dar minutos para ele. E hoje eu acho que ele fez bem a função, principalmente o Cicinho, é um cara que defende muito bem, defende espaço bem, está melhor do que no ano passado, e a gente fica feliz. Primeiro, por ele aceitar o desafio, e segundo, por ele conseguir executar bem a função que ele se predispôs. Professor, a gente sabe que vocês vêm aí de uma sequência de viagens, viagens longas. Esse possível desgaste afetou o desempenho em campo hoje? Não, não tem campo, então não tem muito desempenho para a gente analisar. O que tem é competição. Aqui é praticamente uma luta, não é um jogo técnico, não é um jogo que você vai dizer, vou construir lá de trás, sair jogando e vou envolver o adversário. É até para você fazer uma palestra para o jogo, você tem que simplificar muito, porque é um time nosso que gosta de jogar pelo chão e infelizmente esse campo não oferece as mínimas condições nem de jogo. Então, o povo aqui é muito receptivo, muito querido, mas enquanto a gente jogar no campo com esse cuidado, aí fica difícil até para a gente fazer análise sobre qualquer partida. Então, para mim o destaque é a competitividade, não desistir, mesmo sair perdendo, ter força mental para virar o jogo, garantir praticamente, eu colocaria como garantir da classificação e com uma possibilidade de fechar a fase classificatória em primeiro. Rogério, avaliando até suas próprias palavras, essas experiências têm te levado a reconstruir pensamentos, reconstruir até planejamentos, experiências tanto as boas quanto as ruins. Você citou que talvez a experiência do Piauí fizesse com que o próprio Alenco entendesse como atuar melhor no dia de hoje. E dessas experiências, tanto as boas como o ruim, o que é que você tem tirado de lição e principalmente sobre rodar o elenco? Tudo isso tem feito você manter essa convicção de que está no caminho certo? Bom, eu acho que a gente aprende realmente e nas derrotas a gente deve aprender mais do que... Porque nas vitórias é muito fácil, né? Todo mundo, na derrota a gente tem que entender o porquê, muitas vezes que perdeu. Às vezes vocês têm uma observação ou têm uma análise e a gente que está mais vivendo o dia a dia do clube, né? Eu respeito sempre a maneira como vocês analisam, mas eu sei exatamente as coisas que acontecem, como acontecem. E eu queria, eu gosto de ganhar, quero ganhar todos. Nós jogamos 10, ganhamos 8, mas eu queria ter ganho as 10 partidas que nós jogamos, não foi possível. É a única maneira de se manter vivo onde você, em 31 dias, acho que 31 ou 32 dias, você joga 10 jogos. Então, ou seja, você tem um jogo. A cada 72 horas, mais 20, a cada 76 horas praticamente, de média, você tem um jogo. Se você não rodar o elenco, é impossível sobreviver ao ano no Brasil. Especialmente esse mês de março vai ser outro mês, nós não temos nenhuma folga de meio e fim de semana. Ou seja, você, não é o problema, não é que você tem que treinar, recuperar e você tem que fazer com que o cara fique focado cada 90 minutos. Você tem que vencer cada jogo, né? É um de cada vez. Então, assim, sem dúvida nenhuma, as derrotas fazem com que você aprenda mais, claro. É mais doloroso, mas você também tem de aprender mais. Então, hoje nós fizemos um time baseado, principalmente na minutagem, mas no que a gente achava que tinha de melhor para enfrentar essa situação de jogo. Sabendo que não ia ter, por exemplo, Cauli e Everton Ribeiro não iam fazer a diferença hoje na parte técnica, porque pouco eles teriam a bola pelo chão, né? Então, é mais, acho que é melhor você ter o Tassiano, que é um jogador mais competitivo. Ter o Everaldo, que é um jogador mais de disputa. Nós queríamos ter o Stupinhan também hoje dentro de campo, mas infelizmente alguns tiveram uma virose, né? O caso do Roger, o caso do Sidney, que era para vir, e do Stupinhan também. E aí nós não conseguimos nem o banco, você vê que nós só tínhamos um atacante no banco, só o Ademir no banco. E que não é um atacante que para esse tipo de jogo é o ideal, mas que fez o gol que decidiu. Eu acho que ele mais descansado no segundo tempo, o Ratão é um jogador mais forte, né? De combate. Então, assim, dentro do que nós vivemos daquele jogo do River, eu acho que nós tiramos uma boa lição para o jogo de hoje. Bom, a violência está estabelecida, a gente tem visto isso direto. Você, a semana passada, após o jogo com o Vitória, você falou do Adriel sendo o goleiro do campeonato baiano. O Danilo Fernandes, há dois anos atrás, sofreu uma agressão, né? Que até agora ninguém foi preso. Isso foi um prêmio para ele, você ter colocado ele nesse jogo ou não tem nada a ver? Eu acho que primeiro o futebol está ficando um meio também tão complicado quanto o restante da sociedade. Nós vimos essa situação do Fortaleza, né? Que passou lá em Recife, o qual eu lamento muito, porque é um clube onde eu trabalhei e tenho um carinho muito grande por todos. E independente disso também, eu acho que, assim, se a gente não fizer nada, é questão de tempo para acontecer. E depois também é questão de tempo para acontecer e se normalizar. Se banalizar, como tanta gente que morre em outras situações, né? E que a gente não consegue controlar. Então eu, assim, lamento tudo o que aconteceu na semana e essa situação também do Danilo. Não tem absolutamente nada a ver isso. Foi uma semana boa de treino do Danilo. Ele é um menino que sempre tem uma voz ativa muito grande, participa, tem sido sempre muito bom profissional. É um bom goleiro, tem experiência. Não tem por que ele não jogar. O Adriel pode voltar a jogar num próximo jogo do Campeonato Baiano. Isso também não tira a oportunidade dele ter outros jogos. Hoje eu achei que era um jogo onde você não utiliza tanto o pé, porque você não constrói tanto. E eu achei que era uma ótima oportunidade para dar a chance para o Danilo sentir esse sabor de jogar. Acho que ele foi bem. O gol eu não consegui ver, mas eu acho que ela desvia no meio do caminho. Não sei porque está no lado oposto do que eu estou, então eu não consigo ter uma noção exata. Mas fiquei feliz pela participação dele, por conseguir dar a oportunidade a ele. Eu vejo também o carinho que o torcedor tem para com ele, independente do passado, do que tenha acontecido. E eu quero que todos se sintam úteis. Eu sempre falei para vocês, eu acho que hoje ele se sentiu importante, foi bem. Eu acho que esse é o que mais vale para a gente construir um bom ambiente de trabalho. Obrigado.